Oi queridos, tudo bom? Vamos fazer um vídeo bem raiz essa semana, como alguns que eu já fiz aqui no canal? Pois é, essa semana aconteceram duas coisas, na verdade aconteceram várias coisas, mas duas em especial me chamaram a atenção. Uma relacionada à depressão e outra relacionada ao conceito de vulnerabilidade, vergonha e fragilidade. E, de certa forma, existe uma relação entre esses dois temas. No primeiro caso, uma pessoa me perguntou como é conviver mais de 20 anos com a depressão. Então, eu já refleti muito sobre esse assunto e eu cheguei a várias conclusões. O desafio é grande, o desafio é muito grande para quem convive com a condição, o desafio é muito grande também para quem convive com alguém que tem a condição, mas uma das conclusões que eu cheguei é que eu não fiquei, não estou há 20 anos em depressão. Então, eu tive crises, eu entrei nessas crises, eu consegui sair dessas crises. Entendo que a minha situação, ela não é igual à situação de todas as pessoas que têm depressão, mas eu consegui vencer a depressão várias vezes e eu estou muito bem hoje, graças ao apoio das pessoas próximas, graças ao apoio de profissionais fantásticos que me ajudaram a sair dessa. Mas, aconteceu uma coisa curiosa em 2016. Em 2016, eu trabalhava numa instituição e eu percebi, aos poucos, convivendo com as pessoas que trabalhavam lá, algumas ainda trabalham, que muitas dessas pessoas também enfrentavam a depressão. E o comportamento, e essa é a parte curiosa, o comportamento que era basicamente o padrão para todas as pessoas que trabalhavam lá e estavam enfrentando a depressão, é que as pessoas escondem, escondiam essa condição. Ninguém fala abertamente que tem depressão, ninguém fala abertamente que tem crises de ansiedade. E foi assustador para mim perceber que tanta gente enfrentava a depressão também, crises de ansiedade e coisas afins, inclusive muitas delas fazendo terapia, tomando medicação, mas enfim, uma verdadeira epidemia de questões relacionadas à saúde mental. Isso foi em 2016. Então, eu posso dizer aqui para vocês, hoje, que essa certamente foi, esse certamente foi o maior motivador para que eu tenha escrito um livro. Que vocês já, a essa altura do campeonato, se vocês já viram outros vídeos meus, vocês já devem ter ouvido falar. O Guia Tardio, aqui embaixo na descrição tem um link para ele fazer um jabazinho. Mas o fato é que em 2016, o pontapé, o maior motivador para eu começar a escrever esse livro foi justamente esse, perceber que tantas pessoas enfrentam crises de depressão, uma situação de depressão, questões de saúde mental, ansiedade, e não falam, gente. Não procuram ajuda, guardam isso para si. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde você falar que tem depressão, que você tem uma condição de saúde mental, ansiedade, depressão, seja leve, moderada ou severa, apesar de que severa já não dá tanto para esconder, mas o fato é que as pessoas não abrem isso porque isso está muito, está totalmente associado com fragilidade, com incapacidade e com fracasso. Existe uma associação íntima que as pessoas fazem entre ter depressão e ser um fracasso. E eu posso dizer a vocês, olhando para vocês agora, que isso não é verdade, gente. É possível conviver com a depressão, é possível ficar bom na depressão e é possível ter uma vida normal na maioria dos casos. Então, talvez, ao escrever o livro, eu tenha feito basicamente o que uma autora muito famosa coloca em seus livros também, o nome dela é Brené Brown, que é a gente reconhecer quais são as nossas vulnerabilidades e, na verdade, abraçá-las, não escondê-las. Então, o que eu acho que aconteceu quando eu comecei a escrever o livro foi exatamente isso. Eu parei de esconder isso de mim, do mundo, e foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a escrever publicamente sobre isso e falar para as pessoas da minha condição e tentar ajudar as pessoas com a minha experiência. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu posso falar da minha posição de pessoa que tem essa condição há 20 anos. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essas conversas, que as pessoas que têm depressão procurem ajuda e que as pessoas que convivem com quem tem depressão também procurem ajuda. Porque é uma situação complexa, é um desafio grande, mas esconder a vulnerabilidade, esconder isso do mundo, não ajuda. Pelo contrário, atrapalha. Então, a segunda coisa que aconteceu na minha semana relacionada a essa questão de vulnerabilidade foi justamente uma pessoa que me perguntou, poxa Romulo, você parece ser uma pessoa tão forte, você parece ser uma pessoa tão diferente dessa pessoa que diz enfrentar a depressão, crise de ansiedade e coisas do gênero. E eu parei para o momento e percebi que talvez essa, entre aspas, força seja justamente de reconhecer a condição de abraçar essa vulnerabilidade, habilidade de tirar forças justamente daí. Quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, quando a gente reconhece nossas condições, nossas vulnerabilidades e nossas falhas, a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas enquanto a gente foge dessa situação, enquanto a gente tenta esconder essas vulnerabilidades em processos de vergonha, quando a gente tem vergonha nessas vulnerabilidades, quanto mais a gente esconde esse processo, mas a gente perpetua ele. Nisso eu acredito. Eu acredito que quando a gente abraça, a gente reconhece em primeiro lugar, e a gente abraça nossas vulnerabilidades, a gente ganha uma oportunidade gigante de trabalhar nessas vulnerabilidades. E eu posso estar confundindo as duas palavras porque eu realmente acho que é uma grande oportunidade. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Se vocês convivem com alguém que tem depressão, se você tem depressão, procure ajuda. Procure ajuda. Converse sobre isso. E use isso como uma oportunidade para aprender com a condição e aprender a lidar com a condição. Gente, eu faço terapia e acho fundamental um processo de terapia com um profissional qualificado, com um psicólogo, com um psiquiatra que tenha a capacidade de avaliar a sua situação, a sua condição de forma profissional. Acho importante esse acompanhamento. Muitas pessoas sentem que o desafio é grande de se abrir para um profissional, mas vale a pena, gente. Necessita de algum ajuste? Sim. Nem sempre a gente vai para um profissional e há um nível de rapó, há um nível de relacionamento suficiente para que um processo terapêutico seja estabelecido. Mas insista. Insista que vale muito a pena. Então hoje eu posso colocar isso para vocês de forma clara. Em muitos casos, a gente consegue sim vencer a depressão e vencer a ansiedade. Com paciência, com muita conversa, algumas vezes com medicação, com terapia, mas é possível sim ter uma vida normal, mesmo que ela seja pincelada de episódios de ansiedade e depressão. Assim como tantas outras pessoas convivem com outras condições de saúde e têm vidas normais. Um grande abraço e um beijo para todos vocês. Até a próxima.